Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível ganhar massa magra, ganhar massa muscular usando o peso do próprio corpo e principalmente utilizando os recursos que você tem na sua cidade. Graças a Deus, hoje em dia, as prefeituras de várias cidades e eu peço a vocês, pessoas aí que lutam por atividade física, aos secretários das cidades, às pessoas que são responsáveis por promover saúde para as pessoas, que estimulem cada vez mais a fazerem espaços como este, extremamente simples, que podem ser feitos com contratos de patrocínio e enfim, pode promover saúde para muito mais gente, dando mais opção de atividade física, dando mais opção de exercícios para as pessoas poderem se movimentar. As pessoas estão sedentas por saúde, as pessoas estão sedentas por atividade física e eu tenho certeza que se a gente estimular, quanto mais a prefeitura fizer o seu papel, a gente vai conseguir fazer um movimento aí para que mais pessoas consigam aí atingir níveis excelentes de saúde, a gente vai diminuir a fila nos postos de saúde, a gente vai promover muito mais saúde para as pessoas. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe o quanto eu defendo o trabalho com o peso corporal. Eu mostro para vocês que é possível conseguir sim bons resultados utilizando só o peso do seu corpo. Mas se a gente tiver uma ferramenta a mais, vamos saber utilizá-la. Bem, hoje eu vou focar em exercícios de empurrar. Quando a gente fala em exercícios de empurrar, a gente está falando na sustentação do peso do nosso corpo. A gente está falando em exercícios fundamentais. O gesto de empurrar é um dos gestos mais simples que o nosso corpo faz. Eu estou falando em empurrar aberto, empurrar fechado, empurrar para cima e empurrar para baixo. Com esses quatro exercícios, a gente está falando em trabalhar peito, ombro e tríceps sempre e de uma forma completa. Você vai estimular essa musculatura e vai conquistar bons resultados, tanto aí para aumentar sua força, quanto para ganhar massa magra. Todo mundo quer isso, gente. Todo mundo quer peitoral, todo mundo quer tríceps, todo mundo quer diminuir gordura corporal e ganhando massa muscular, o seu consumo calórico aumenta e, consequentemente, você vai se sentir mais forte e mais saudável para as atividades do dia a dia. Bem, primeiro exercício básico que eu nem vou precisar do nosso espaço aqui, que é o nosso espaço que eu estou num parque, São Paulo, e eu estou utilizando. Eu vou usar só o chão, eu vou fazer a flexão de braço, flexão de braço, quem me conhece sabe, a gente tem vários tutoriais a respeito disso, ela tem inúmeras variações. Vamos começar com a clássica? Mão no chão, o braço aqui, ó, completamente estendido, o cotovelo completamente estendido, o pescoço está um pouquinho à frente da minha linha do ombro e eu vou descer, ó, chegando lá no chão e estendendo. Eu falo como se fosse um triângulo entre os meus braços e a minha cabeça. Olha a minha cabeça lá, um pouquinho na frente, meus braços aqui, ó, para fora, e aí eu desci e voltei. Professor, está muito difícil, coloca o joelho no chão e faz a flexão de braço, mas não deixa de fazer. Essa é uma opção básica, um exercício fundamental, extremamente importante. Por quê? Porque você está trabalhando o peito, está trabalhando o ombro e você está trabalhando o tríceps e você não deixa de trabalhar a musculatura abdominal, você também está trabalhando o abdômen. Ele tem papel importante na estabilização. A flexão de braço é um trabalho do corpo todo, mas localiza muito mais nesses músculos que eu falei. Essa flexão de braço, se eu fizer fechado, eu vou trabalhar outros músculos? Vai sim, você vai mudar um pouquinho a anatomia do movimento, a biomecânica do movimento, e a gente vai solicitar muito mais o tríceps e também o ombro do que o peitoral. Por quê? Porque a gente vai aumentar essa flexão do cotovelo, ó, cotovelo mais flexionado, faz a extensão, a gente tem um caminho maior do movimento e ele tem um papel mais fundamental nesse exercício. Então, essas são as duas principais variações da flexão de braço. Flexão de braço aberta, flexão de braço fechada. Tem outras variações? Tem. Dá pra gente fazer a flexão de braço com a prancha, a gente faz a flexão de braço em deslocamento. Todas elas têm suas qualidades, têm suas nuances, só que o que a gente quer realmente é o gesto de empurrar. E pra gente fazer o gesto de empurrar bem executado, o primordial é você conseguir sustentar o peso do seu corpo. Quem me conhece sabe que eu sou fã de um exercício que a gente tem aqui nesse aparelhinho da prefeitura, nessa estação, que é a Paralela. A Paralela é um exercício sensacional, é um exercício que também trabalha com o peso do corpo, só que num outro caminho. Toda estação, ela pode ser fechada ou aberta. O princípio é o mesmo. Você vai fazer a aberta, a gente está afastando um pouquinho mais o braço do nosso úmero, o nosso braço do nosso corpo. E durante o movimento, a gente vai trabalhar mais o peitoral. Se a gente fizer fechadinho, a gente vai sentir mais o tríceps. Então, qual que é o caminho, gente? Posicionei aqui, ó. Ou as pernas ficam aqui com o joelho estendido, ou eu cruzo a perna. Pra começo de conversa, se você não conseguir se sustentar nessa posição, toma muito cuidado, porque você não está pronto pra fazer a paralela. Você tem que tomar cuidado. Esse movimento, em alguns lugares, a gente chama ele de deep também. Eu gosto de fazer aqui, ó, joelho flexionado um pouquinho, posiciono o meu tronco à frente, desço o meu ombro até a linha do cotovelo e estendo. Desço o meu ombro até a linha do cotovelo e estendo. Se eu descer um pouquinho mais, pegar mais, vai pegar um pouquinho mais. Mas também força um pouco mais a articulação do ombro. É um cuidado que você tem que ter. Você está preparado pra fazer isso? Não sei. Eu estou. Você eu não sei. Então, toma cuidado. Se eu faço esse movimento aqui, ó, fechado, o que vai acontecer? Exatamente da mesma forma que acontece o processo lá na flexão de braço. A gente vai, ó, descer mais fechadinho e vai aumentar a flexão do cotovelo. Aumentando a flexão do cotovelo, você vai trabalhar mais o tríceps. Desci, subir. Desci, subir. Gente, como aplicar esse exercício na sua rotina de treino? É diferente a gente fazer uma flexão de braço, que a gente está com o corpo deitado, de fazer esse exercício que a gente tem que sustentá-lo. Não dá pra você querer, já de primeira, fazer 15, 20 repetições, fazer por tempo. Você tem que construir seu movimento. Começa devagarinho. Vai na manha. Vai devagar. Faz séries de 3 a 5 repetições. Dá um intervalo. Eu vou falar mais disso. A gente vai fazer treinos aqui nessas estações. Mas começa devagar. Eu estou apresentando os exercícios pra vocês começarem a entender como seriam esses estímulos. Então, flexão paralela aberta. Um pouco mais de trabalho de peitoral. Paralela fechada. Trabalhinho mais focado em tríceps. Tem muita diferença. Conforme você começa a fazer, você já sente a diferença. Um outro exercício que eu sou muito fã e que dá pra gente explorar aqui nessa estação, é o seguinte. Hoje choveu em São Paulo. Tá um pouco molhado. Então, a gente tem que tomar um mega cuidado com o apoio dos pés. Mas tem um jeito que a gente consegue fazer aqui, que vai ficar bem legal. Que é esse aqui, ó. Imagina que eu vou apoiar o meu pé aqui no aparelho. Deixar minhas duas mãos afastadas um pouco além da minha linha do ombro. E jogar meu quadril lá pra cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou descer e subir. E aí, eu tô trabalhando que musculatura? A musculatura do ombro. Desci e subir. Desci e subir. Todo mundo tá pronto pra fazer esse exercício de cara? Não. É um exercício que depende de muita força. A gente tá quase de ponta cabeça. É um exercício bem difícil. Você precisa de muita força no ombro. Tem que começar devagar. Portanto, caso você ache muito difícil começar com os pés elevados. Vamos imaginar que você pode fazer esse exercício com o pé no chão. Você tá aqui, ó. A gente vai deixar a pontinha do pé no chão. Quadril lá pra cima. Eu vou descer e subir. Desci e subir. Você tem dificuldade de trabalhar o ombro com o peso do corpo? Essa é uma excelente opção. Gente, só não faz quem não quer. É o que eu costumo dizer. Tem gente que tem muita dificuldade porque diz que não tem tempo ou diz que falta espaço. Galera, eu tô usando um recurso que a prefeitura da sua cidade deve ter, que vários parques públicos têm. É só você vir e tentar se disciplinar a fazer. Tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. É muito legal. Você vê, em pouco tempo aqui, eu falei de seis, oito exercícios com variações que podem ser executados de forma simples, que podem ser executados de forma eficiente. E eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Você só precisa dar o start. Então é isso. Se você gostou, clica aí na sua notificação. Você já é meu seguidor no YouTube. Vai aparecer muito conteúdo pra você. Tenho certeza que ainda vai vir muita coisa e que você vai gostar muito do que você vai assistir. Tamo junto. Tchau, tchau.